Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Brenda, professora de circo da Biblioteca João Galdino. E hoje nós vamos fazer exercícios para fortalecimento dos bracinhos. Vamos lá? Vamos dar só uma leve alongadinha antes da gente começar. Gira os ombrinhos lá para trás. Respira fundo. E girou lá para frente. Muito bem. Agora nós vamos alongar o braço lá para a lateral. E puxa lá o cotovelo. Abaixa esse ombro aqui, deixou um pouco calado assim. Abaixa o ombro. Olha em direção ao contrário da mão. Dá uma alongadinha. Respira fundo. Aí, solta. E troca o braço. Abaixa o ombro. Olha para o lado contrário da mão. Respira. Muito bem. Fica mais um pouquinho. Aí, solta. Ach激ou. Entrelou. Entrelaçou os dedos. Juntou os pés. Cresce lá em cima. É igual que quando você está se espreguiçando. Sabe? Deixa crescer lá em cima. Muito bem. Deixa eu girar os scuilhos. cairos, dá uma soltadinha lá no corpo, balança de um lado para o outro. Aí, muito bem. Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Nós vamos subir e descer o braço, certo? Ai, professora, que fácil isso daqui. Então, aumenta a velocidade. Isso. Fica lá. Quase como se você quisesse voar. Se estiver fácil, aumenta a velocidade. Se estiver difícil, diminui. Percebam que eu não desço o braço. Ele fica mais aqui na parte de cima. Falar mais um pouquinho. Respira fundo. Ae, muito bem. Agora, dedão para baixo e a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário, na parte de baixo. Deixa o corpo bem firme. Prende a barriga, prende o abdômen e balança. Respira. Respira. Prende. Falar mais um pouquinho. Já começou aí a... Doer os bracinhos ou dá fácil? Muito bem. Agora, a gente vai fazer de novo o polegar para cima e eu vou girar o braço para trás, ó. Vou fazer um círculo para trás. Deixa o braço queimar, hein? Ai, está muito fácil. Então, aumenta a velocidade. Só que não é para você mexer o corpo junto, tá? Fica com o corpo bem paradinho, ó. E movimenta são só os braços, beleza? Respira fundo. Fica aí, hein? Já fácil, aumenta a velocidade. Professor, o braço está caindo. Então, pode fazer um pouquinho mais devagar também. Só que não para, não me abandona, hein? Continua fazendo isso aí. Força. Deixa o bracinho queimar, que é para trabalhar a força desses braços, né? A resistência. Respira. Está quase terminando. Ah, ae! Muito bem. Agora, a gente vai fazer o contrário, ó. Estava com o dedão para cima, o dedão para baixo. Vou dar o braço para trás, ó. Para trás. E já ir lá para trás. Bem? Se estiver fácil, aumenta a velocidade. Se estiver muito difícil, pode fazer mais devagarzinho. Mas não é para relaxar. O importante é continuar lá, hein? Força. Força, a gente já está quase terminando. Respira fundo. Gira lá. Cinco. Quatro. Acabando. Três. Dois. Um. Ae! Ufa! Dá uma soltadinha no braço. Respira. Que não acabou. Vamos fazer mais um exercício agora, ó. Vamos colocar aqui a nossa prancha alta. O bumbum, ele precisa estar alinhado. Se você fizesse uma linha, uma prancha mesmo. Eu posso fazer assim, uma inclinação, hein? Respira fundo. Estou lá. Prende a barriga, prende o bumbum. Não levanta e nem abaixa. Fica bem quietinho. Segura lá. Vamos contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Respira. Agora a gente vai fazer a mesma prancha, só que tocando o ombro, certo? Aqui a gente vai trabalhar também o abdômen, assim como a gente estava trabalhando na prancha alta. Além também da resistência nos braços. Então, respirou. Preparou. Dez vezes. Valendo. Um. Dois. Três. Tenta mexer pouco o corpo. Quatro. Cinco. Seis. Respira. Sete. Vamos. Oito. Nove. Último. Dez. Aê! Muito bem. Respira. A gente já fez o nosso último exercício agora, hein? Pode fazer sentado, pode fazer em pé, tanto faz. Você vai virar a palma da mão para cima, como se você quisesse empurrar o teto, certo? Empurra o teto. E volta. Empurra o teto. E volta. Não é para fazer com os braços uma lenda. É para pôr força, como se você realmente tivesse alguma coisa aqui em cima da sua mão. O teto está caindo na sua cabeça. Você tem que fazer essa força para empurrar, ó. Empurra e volta. Empurra e volta. Pronto. Está fácil. Então, acelera. Vai mais rápido. Professor, esse pé está pesado, hein? Força. Segura. Empurra o teto e volta. Está acabando já, hein? Respira fundo. E bota a força nesse bracinho aí. Cinco. Respira. Quatro. Empurra. Três. Mais força no braço. Dois. Está acabando, está acabando. Não desiste. E um. Aê, galera. Muito bem. Esse foi o nosso treino de hoje para fortalecer o braço. Você vai respirar durante um minuto. Tomar água. Vai voltar esse vídeo lá do começo. Vai repetir essa sequência mais uma vez, hein? Promete para mim o que você vai fazer. Não fica com preguiça. Bora fortalecer os bracinhos. Um beijão para vocês e até a próxima.